Continuando a série de revisões desse time de Combiners super popular no mundo dos Transformers Os Constructicons E hoje é a vez da gente conhecer o Mixmaster Bom, está na hora de conhecer esse esquisitão aqui Eu acho ele bastante esquisito As coisas não ficaram muito bem arranjadas, digamos assim Você vai ter a sua própria opinião daqui a pouco Mas bem, tem as cores características dos Constructicons Deixa eu dar um zoom aqui no rosto Ele tem os olhos separados e vermelhos Certo? Ele está fazendo biquinho com a boca, não sei porquê Talvez ele seja francês E ele tem um capacete bem bacana, né? Não tem muita pintura no capacete em si Mas eu acho que dá para ver aí os detalhes Aí tem essas coisas em cima da cabeça dele, em volta Mas ele era assim mesmo em G1, né? Eles quiseram fazer essa parte pelo menos bastante fiel Torque, símbolo Decepticon no cinturão E as pernas bastante esquisitas Você vai saber porquê que eu estou chamando de esquisitas Eu vou virar assim de lado Então, meio... É um quadradão Elas ficam bem para frente assim, né? Ele tem o Torque assim, bem chapado Então, olhando de lado É um robô Até bem... Bem... Como eu posso falar Não vou nem dizer que remete a G1 Mas a engenharia dele é muito simplória Para um brinquedo moderno, né? E eu gostaria que o tanque pudesse girar para cima Fazer alguma coisa para ficar uma mochila mesmo Não, ficar aí pendurado atrás Enquanto as articulações do joelho e daqui do quadril Estão firmes Ele segura bem o peso disso aqui, né? Mas com o tempo, se for mexendo e tal É capaz de ficar meio luz, meio solto E aí a tendência dele é ficar, né? Querendo apoiar para trás Mas vamos lá Aqui atrás, então, você vê que Tipo, fica toda essa parte inteira Praticamente um caminhão nas costas dele E uma coisa que me incomoda bastante São esses encaixes da roda Não é rebite Não é aquele outro encaixe todo redondo É um negócio que parece coisa de brinquedo da feira, né? Desculpa falar assim Se você gosta muito desse modelo Mas eu acho que essa parte De fato ficou relaxada Mas ele é bastante simples Eu acho que é por causa disso Então... Até porque na época que lançaram aqui no Brasil Esse conjunto O pessoal ficou maluco Porque saiu num preço muito em conta Em comparação aos brinquedos importados e tal E depois a gente foi entendendo, né? Porque era tudo bastante simplificado As seguras são bem simplificadas mesmo O Voyager Class Ele tem um acabamento Que deixa a desejar em muitas partes Por exemplo Aqui dentro do braço dele É tudo oco É tudo oco Não é só aqui, não Aqui também E a própria mecânica dele Ele tem esse movimento aqui Dos pés Que seria pra poder Deixar um pouco mais aberto e tal Mas isso não resolve muito Por causa das outras articulações Ele fica esquisito Assim Deixa eu falar das articulações dele A cabeça dele vira para os lados Certo? Normal Ela não vai pra cima nem pra baixo Até porque não dá Aqui em cima Ele tem um movimento pra frente Pra trás Tem esse movimento aqui Da suvaqueira também, né? E o cotovelo dele é isso aqui Então essa é outra parte Que eu achei que ficou muito relaxado Ele faz isso aqui com o braço também, né? Ele tem a rotação do braço Embaixo do cotovelo O cotovelo dele é muito embaixo Então Mais uma coisa que me Que faz ele ficar um robô Bastante esquisito, né? E o próprio formato do corpo dele Eu acho que as pernas Elas começam muito embaixo, né? Em termos de simetria do corpo Eu acho que as pernas Estão muito pra baixo mesmo Mas a gente está falando de articulação Ele não gira a cintura Deixa eu só tentar mais um pouquinho Pra ver se eu não estou falando besteira Não, ele não gira a cintura Aqui tem o movimento pra frente E pros lados da perna Ele tem a rotação aqui em cima E aí você vê mais partes ocas E ele tem o joelho Que faz isso aqui Só que a perna é muito pesada Ele não sustenta a própria perna E esse ajuste aqui do pé Que eu já mostrei pra vocês antes Então Sinceramente De todo o conjunto do Devastator Ele não é o robô mais bonito Certo? Mas a gente vai transformá-lo em Em caminhão daqui a pouco E aí vai ficar pior talvez Vamos fazer uma comparação Trouxe duas figuras completamente Nada a ver aqui Direto do departamento De comparações aleatórias Mas pra você ver o tamanho E a aparência dele mesmo Aliás, de tamanho Eu esqueci de falar Quanto que ele mede Ele mede 19 centímetros E conforme prometido Vamos deixar a coisa um pouco pior Vamos transformá-lo em betoneira Eu tô meio roxo Gente Então desculpa se falhar a voz De vez em quando Vamos lá Transformá-lo em betoneira Primeiro a gente abaixa aqui Essa parte de trás Que vai levar a cabeça dele junto E põe a cabeça dele aqui pra dentro E volta com o negócio pro lugar Aí a gente vai mexer nas pernas As pernas tem que fazer o seguinte Tem que pegar e encaixar uma na outra Desse jeito assim Encaixa bem firme Aí pega, gira Coloca o calcanhar dele pra dentro da betoneira E faz esse cleque Vocês acabaram de ouvir Certo? Pra terminar O braço dele abaixa assim Encaixa Aqui perto da mão Tem um encaixe pra ir Direto nesse pino aqui Do lado Da perna Fez isso Terminou Tá transformado no seu modo alternativo E agora Vocês estão vendo alguma coisa de errado? É, então Essa aqui é a frente Do caminhão De verdade, gente Essa aqui é a frente do caminhão Janelinha Painel Painel Assim A grade da frente Que seria Sei lá As luzes Aqui não tá pintado Mas tem Imitação do que seria Sei lá A seta Ou a luz Pra farol Janelinha aqui do lado Aqui tem Esculpido uma Uma escada Ok E como todo caminhão Normalmente tem Uma roda na frente As duas atrás Os eixos Dois eixos Atrás Só que eles fizeram o contrário Por que isso? Eu nem sei se existe Algum caminhão Betoneira Caminhão De cimento Que é desse jeito Com o tanque Ao contrário Por cima da cabine Do piloto Talvez os maiores Assim Que sei lá Eu não pesquisei Eu não ando pesquisando Nada ultimamente Só fico revoltado Porque cara A frente do caminhão Tinha que ser essa aqui Até dá pra dar uma enganadinha Porque aqui tem Essas saídas de ar Essas imitações De Saída de ar Ou entrada de ar Sei lá E parece janela Mas olha Não dá O negócio fica Eles fizeram o caminhão Ao contrário E ficou muito estranho Muito estranho Todo mundo reclamou Todo mundo que eu conheço Reclamou Falou que não tinha necessidade De inventar A gente queria Um Devastator Cujos membros Fossem Mais fiéis Ao Ao real E que pelo menos O modo veículo Fosse mais convincente Assim do jeito que tá Cara Você tem que forçar Muito a amizade Pra entender Que essa aqui É a parte da frente Do caminhão de construção Certo Eu nem sei se dá certo Porque Supostamente aqui Tem que Se eu não me engano Aqui é onde sai o cimento Depois Pra você usar E tal O negócio tá pra cima Né Eu posso tá falando Alguma besteira Porque Como eu disse Eu não pesquisei Não sei se existe Algum caminhão De cimento Que tem o tanque Assim Desse jeito Mas Mesmo que exista O ponto não é esse O ponto é que A gente queria O negócio Parecido Com o Mixmaster Original Né Que é um caminhãozinho Mais comum Entende Então Eu não gostei Né Desse Mixmaster Eu fiquei bastante chateado Pra falar a verdade Que eles quiseram Dar uma inventada Ali Aí Além do que devia E saiu isso Né Então De todos os Seis membros Do Devastator Esse é o que mais Me decepcionou E de vez em quando Aparecem umas figuras Assim Não tem jeito E como ele é parte Do conjunto Não tem nem como Substituir Né Eu sei que algumas figuras Fizeram uns add-ons Que são Peças complementares Pra fazer com que Essa seja a frente Do caminhão Né Mas eu tô sem dinheiro Pra essas coisas Ou eu compro Transformers Ou eu compro Add-on Né Quem sabe no futuro Mas de alguma forma Eu tinha que mostrar Pra vocês Como é que ele é Sem nenhum Adereço Sem nenhum adendo Ele vem assim mesmo E Bom Eu quero saber a opinião De vocês Vocês gostaram Né Porque Pode ser que alguém Ache legal assim E tá tudo bem Né Ele Nesse modo Vai ter Aproximadamente 17 centímetros E meio De comprimento De altura Ele tem 10 centímetros E mais um Oferecimento Do departamento De comparações Aleatórias Para vocês Agora vamos Para a verdadeira Utilidade Desse sujeito Que é ser Uma das pernas Do Devastator Mais especificamente A perna esquerda Então partindo Assim Do modo veículo Primeiro tem que Levantar Essa parte de trás E aí pegar Essa peça Aqui E fazer assim Porque ela vai ser O calcanhar Dele Certo Tem que abrir Mais a câmera Aqui Porque aí A gente Desencaixa Essa parte Aqui Tem que soltar Os braços Aqui também Só para a gente Poder mexer Isso aqui Tudo Aí pega As pernas Dele Tem que dividir Tem que dividir Em duas Mas só Por um motivo Muito específico Porque a gente Precisa abrir Aqui Essa parte Que são os pés Dele E puxar Aqui a frente Do caminhão Para fazer isso Aí põe de volta O pé no lugar Abre aqui O outro pé Puxa a frente Do caminhão Bota de volta No lugar E aí a gente Volta do jeito Que estava Encaixa Uma perna Na outra Aperta Vira assim Coloca Assim Pega os braços Colocou aqui Tá feito E daí Essa parte Que ficou aberta Aqui em cima É justamente Para encaixar É justamente Para encaixar No Na perna Do devastator Né Depois quando Montar os outros Vocês vão ver Como é que funciona Esse encaixe Mas isso aí Isso aqui Vai ser o pé Esquerdo dele Tanto é que Se eu não me engano Aqui Não é para ficar assim Não Aqui a gente Tem que soltar Por quê? Porque ele tem Um movimento Estranho Ele tem um movimento Ah Ele tem esse movimento Aqui Só que para ele Fazer esse movimento Assim Tem que soltar Aqui Os braços dele E agora Como é que fica Isso? Será que é para ficar assim? Eu acho que Essa parte É um pouquinho diferente Do que eu estou mostrando Talvez assim Né Se bem que isso aqui É o menos importante Como é que vai ficar Eu vou deixar assim Desse jeito Que está bom Porque Isso aqui É só para Dar uma sustentação Melhor para ele Ele ficar com os pés Meio abertos Então dá essa Entortada Aqui assim Então isso aí Esse foi o Nossa quase não saiu Isso aí Preciso de um pouco De gengibre Esse foi o Mix Master Do conjunto Devastador Da linha Combiner Wars E fique ligado No meu canal Para ver os outros Muito em breve Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto